O Maurício Teraldo Fontini morre aos 41 anos. Essa é a notícia que eu vim trazer pra vocês. Fica comigo, vou te contar todos os detalhes. O Maurício Teraldo Fontini morreu neste sábado, dia 6 de maio, vítima de um mau súbito. Mineiro, com 41 anos, Heraldo morava em Belo Horizonte e atualmente trabalhava na Rede 98. O artista ficou conhecido com diversos personagens, como o véio Manuel, Marcos Paulo, Professor Amazé, Rubão e Meire Cacheta. Com seu personagem mais icônico, a Lili, que era uma menina desbocada, que ficou conhecida pelo bordão A Minha Mãe Deixa, Heraldo participou de programas em emissoras como Globo, Band e SBT, ao lado de Carlos Alberto, no Praça é Nossa. O velório de Heraldo Fontini ocorreu na tarde deste domingo, dia 7 de maio, no cemitério da Paz em Belo Horizonte. Eu quero desejar os meus sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs do humorista. A gente se vê nos próximos vídeos.